E agora, Celso Venise O homem do tempo Olá amiga, olá amigo Freezer ligado, que geladeira hein gente É frio pra valer E olha, temperatura não sobe muito não 16 a 18 graus no litoral Com sensação muito menor do que isso Tem sol, mas embaixo dele você até fica confortável Fora dele na sombra, ai 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 Que frio hein E vamos até os 18 graus também no interior do estado 16 na capital E no sul do estado tem geada No extremo sul, na divisa com o Paraná No Alto Ribeira Geadas logo cedo Temperaturas não passam dos 14 graus durante o dia E a noite muito fria A massa de ar polar está aí Entre o sul e o sudeste Determinando muito frio E isso vai continuar Lentamente vai diminuir o frio Até o meio da semana Mas todas as noites e madrugadas Muito agasalho Freezer ligado Geladeira Congela tudo Grande abraço a todos Comenta o tempo Comenta o tempo Comenta o tempo E aí Comenta o tempo